Oi gente, passando pra agradecer o grupo Sonata, ele esteve presente no meu casamento ano passado, está fazendo um ano e eu quero dizer a todos que estão pensando em contratar eles, que podem ficar tranquilos, foi lindo, eu emocionei o casamento todo, quero agradecer todo mundo do grupo, o Breno, o Bruno, a Renata, a voz linda da Renata, eu super indico esse grupo, eles são muito responsáveis, desde a hora do contrato, a conversa, o bate-papo, as sugestões das músicas, então assim, no geral eu amei, estou super satisfeita e recomendo pra todo mundo, viu? As noivinhas aí de plantão, né, que estão procurando aí, super recomendo, beijo!